A gente vai colocar um vídeo agora, fazer um vídeo convite para vocês, do nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita Federal, para o nosso quarto congresso espírita do DF, que vai acontecer de 20 a 22 de abril, está em cima já, não é? Temos que garantir logo nossa vaga. A inscrição pode ser feita no site da Federação Espírita do DF, que é fedf.org.br e também, aqui na própria Fedef, aqui também, em outras casas, também tem voluntários fazendo inscrição, mas vocês aqui, inclusive, conseguem parcelar no cartão de crédito em até três vezes. Tem desconto para a família, tem um preço especial para os jovens, os jovens têm direito às refeições, os dois dias lá, no sábado e domingo, por apenas R$ 60,00. As crianças também podem participar por apenas R$ 30,00, era o preço promocional, aliás, agora já é R$ 40,00, tinha um desconto especial, mas é bom agora que já aumentou, porque a gente pode ajudar mais. Então, ajuda ainda mais, não é? Então, a gente, na nossa inscrição, a gente está ajudando os jovens a participar, as crianças também, a ter, inclusive, a sua alimentação. E estamos ajudando a Fedef a ter mais recursos antecipados, para fazer uma ampla divulgação para o público leigo. Porque a gente, a gente já conhece o Espiritismo. Esses congressos, além de ser essa grande festa de confraternização, que a gente já encontra tantos amigos de ideal, que as casas unidas, espíritas estão unidas trabalhando, fortalecendo a união e a unificação. Nós também levamos o Espiritismo para quem não é uma espírita, através dos altidós, na nota na imprensa, e a gente precisa de recursos para fazer isso. Então, quanto antes a gente fizer, melhor. Nazaré, mas eu não posso pagar. Tem também a opção de você solicitar uma cortesia, e a Fedef vai dar gratuitamente o seu ingresso. Tem lá no próprio site, ou aqui falando com a Simone, ali na livraria, você já garante sua inscrição e ajuda a gente a fazer essa festa tão bonita, que é o 4º Congresso de Espírita do Distrito Federal. Vamos ver o convite do nosso querido Paulo Maia? Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso 4º Congresso. Com a temática O Bem e o Mal e Seus Efeitos na Sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco! Então é 20 a 22 de abril, vai ser no Centro Internacional de Comerções do Brasil, ali no centro, no setor de clubes, não é? Trecho 2. Teremos 12 palestrantes e artistas maravilhosos conosco. E as inscrições podem ser feitas no site da FEDEF, ou nesse site FEDEF barra Congresso, a Federação Espírita do Distrito Federal. Me informaram também, pessoal, que estão precisando de voluntários para trabalhar. Então quem quiser colaborar também com o nosso congresso, fala ali com a Simone, tem uns voluntários aqui, dá seu nomezinho também, para que você possa participar, ajudar a gente a fazer essa festa, dessa doutrina tão espetacular, tão maravilhosa. Eu devo a minha vida à doutrina espírita. A gente convida todos vocês a estarem conosco, tá? Obrigado. 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 Obrigado.